Fala pro pessoal, tio é foda. Tio é foda. Quantas saímos uns gênesis desse Gui? E a trindade aí tá quanto aí? Trindade aqui, ó. Meu Deus, ó, aqui eu faço. Quanto que é uma dessa aqui, 20? Como é que tá acontecendo aqui, é chato? Esse aqui, ó. No chão é mais barato? Uma promoção muito boa. Esse é os de 5, tio? Tio é foda, né? Tio Celso, vida em perigo? Não, não tem nada em perigo aqui. Em perigo tá meu bolso, eu preciso de dinheiro. Bora lá, vamos botar a nossa vida em perigo, pai. Não dá nada. GigPlayer ali, ó, na missão aí, ó. A galera jogando ali, mano. Olha a máquina de clipeirama, a televisão, ó. Isso é melhor! E olha só, cada vez que eu passo aqui a banquinha tá melhorando, né? Surge as coisas do nada. Surge do nada, o Stacker aqui, o Sega Genesis. Ó tio, o tio é foda, né? Tio é foda. Fala pro pessoal, o tio é foda. Tio é foda. Tio é foda. Quantas saem no Gênesis desse aqui? 700. 700, mas é shopping? O que que tá acontecendo? É só da fiscal, mas agora devem ter um maravilhinho. Opa! Você tá pagando pra ir em São Paulo, é isso? Não! Tá devendo, tá devendo. Como a agiota tá na cola? Essa da agiota aí é foda, hein? Show de bola, show de bola. É a primeira vez que você veio aqui pra São Paulo? Não, pra São Paulo não, mas é a primeira vez que eu venho no evento e tô gostando demais. Tá certo. Videogame é uma... É uma das melhores coisas da vida. Nossa! Olha lá, gente, tamo junto! É, canalha, se liga aí, ó. A galera jogando ali, ó, no Mr. FPGA ali, ó. A baseada acabou de abandonar aqui, mano. Olha só, mano. Jogando na vertical aqui, ó. Você é maluco, ó. Na vertical ou na horizontal? Na vertical. Olha aí, o Mr. aqui, ó. Controle de Saturno. Vida em perigo aqui, mano. Só os cabeamento monstro. Olha o mano jogando ali, ó. Você é maluco, velho. E olha o evento. O evento tá lotado. A galera da Jão GG aí, ó. Salve, salve! E dos mesmos criadores da série, mano, esse videogame é um monstro. Tá ligado no SCART da GameScare. Mano, imagem altíssimo nível aqui de definição. Aí você olha o mano jogando ali no arcade ali, ó. Show de bola. O gráfico, mano, cê é louco, velho. Tá quase em 4K, né, pai? É, quase em 4K. Quase em 4K é foda, mano. Olha aí a placa aqui, ó. O meu gel MVS aqui, ó. Show de bola. Mano, que coisa linda, velho. E esse drin aí, tá bom, pai? É, o passado é agora. O passado é agora. Opa! Mas esse drin, ele tá ligado no SCART. Esse drin aqui, mano, cê é maluco. Ligado no monitor, qualidade em outro nível. Pixel perfeito aqui, ó. E olha os arcades dos caras aqui, ó. Olha a arcade da SEGA, mano. Cê é maluco, velho. Cê é maluco, velho. Cê é maluco, velho. Cê é maluco, velho. Olha, Everdrive N8. Mano, o evento é só bagulho top, mano. Olha esse, mano. Olha esse adaptador cheio de entrada de SCART, ó. Aí cê pega aqui, mano. Cê é maluco, mano. Olha essa televisão top demais, mano. A Gamescar aqui, ela vem arregaçando aqui em tudo, pai. Olha que bagulho louco. Olha essa placa aqui de SCART aqui, mano. Destrui, sei lá como é que é o nome disso aqui, mano. Aqui é vida em perigo, pai. Manda seu salve aí pra rapaziada, ó. Salve aí, galera. É nóis. Carlão Mega Driveana do Rio aí, ó. Estamos na área. Chegamos. Chegamos de S aqui. Escada, isqueiro, sardinha. Só pra lá, saco pra vocês. Tá ok? Bora destruir tudo aí. Valeu, rapaziada. Tô junto aí. Valeu. Muito legal. Olha a bolinha ali, ó. Que legal, moço. Gostou? 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 Só de raiva. Olha, essa daqui é a diferença, hein? Olha que louco essa cultura da marca. Olha o salve. Oh, meu Deus. Só de raiva. Não, mas... Não, mas... Essa edição eu não sabia que tinha. Do Sonic Spurman. Do jogo. Eu tive a doção de aprendizado. Isso que é legal. Que cada vez que você vai em um evento, em alguma coisa, você sempre aprende. O carpinte é North For Siles. É, North For Siles. Então, às vezes, a gente... É... Eu tô aqui mostrando pra vocês, mas eu também tô aprendendo, mano. Muito legal. Meu querido, brigadão. Desculpa. Ó, a camiseta top. A camiseta aí é de responsa, pai. Obrigadão, hein? Deus abençoe. E olha só, gente. E a vida tá incrível aí, ó. Já tá de tardezinha. Galera tá aí, ó. É brinquedo. Vamos ver se o Pereira tem alguma coisinha pra nós aí? Não, aí faz tempo. Ô, Pereira. Tem o quê? De cinco contas aí pra nós aí? Ó, cinco contas aqui, ó. Tem chaveirinho. Não dá pra fazer um Everdrive desse aqui assim, não? Colorido? Ó, esse plástico aqui, ó. Esse é do Mario Kart. Cadê a Mario Kart? Cinco reais é do plástico do Everdrive. Ah, o plástico. Só o plástico. Cinco de quatro. E essa Mario Kart não faz cinco? Não fala pra nós, não? Dez, vai. Faz cinco. Duas parcelas de cinco. Não, é duas e cinco. Não é dez. Nada de dez. Ô, colecionador. O que tá acontecendo aqui? É shopping? Mas é shopping aqui? E essa varinha de piscar? De piscar. Essa varinha de pescar aqui, quanto será que tá? Essa aí, duzentos e vinte. Mas é, já vai vim com a carpa, já? Já vai vim com o tubarão. Ô, rapaz. Ó, já vem com o Free Willy. Já vai vim com a pequena sereia aí? Free Willy. Free Willy. É show de bola, mano. Vamos dar uma olhada. Mano, só bagulho de qualidade. Esse aqui é clássico, hein? Esse é topo. Esse aqui o mundo ainda não conhece. Mas esse aqui é verdadeiro, ó. Ó o garotinho ali jogando. Tá gostando, fi? Tá da hora? Olha, que legal, ó. Jogando um Sonic. Como que é o nome desse console? Ah, esse aí é um fliperama. Fala, nem sei. Só tô vendendo, só. É um ultijogo arcade. Ah, um retro arcade. Tá marcado ali, ó. Show de bola. Uh, rapaz. Você tá escondendo um ouro aqui, hein? Olha só o que eu achei aqui, pai. É a fonte original. Quanto que é uma dessa aqui, vinte e quatro? Duzentos e cinquenta. Como é que tá acontecendo aqui? É chato? Duzentos e cinquenta? Você tá pagando pensão pra alguém? Não, a gente tá pagando em costas. Tem agiota na sua bota? E esse... Uh, rapaz. Isso aqui voa de verdade, não? É só action figure? Diz ele que voa. Voo de verdade mesmo? Voo de verdade mesmo? Ó o vendedor ali, ó. A cara do vendedor. Ali tem perigo. Vem com controle. Controle? Calma que útil. Olha o controle como é que é. Parece um joystick. Olha que legal o negócio. É fácil. Assim... No pix a vista aqui quanto sai? Uns vinte e cinco óculos mais ou menos? É... Quase isso. Quase isso. Quanto sai um drone desse? Esse aqui... Promoção. Trezentão. Trezentão. Só de raiva. Já levou já? Vai ser meu. Vai ser seu. Vai ser meu. Vida em perigo. Tá reservado. Olha aí. Até aqui tem Playstation 5 jogado no chão aqui ó. É o Brasil que eu quero. E essa MVS aqui? É shopping? O que tá acontecendo? Essa MVS aí... Olha só que console é esse aqui, pai? Dois e duzentos. Dois e duzentos? Ele tá com o cabo... Olha eu tentando abrir aqui ó. De um componente. Mas é uma portinha. Tá sem cartucho. Olha só. Aqui é um buraco. Aqui é um buraco. É a placa original da... Buraco aqui. Da new gel. Tem um cartinho aqui ó. Show de bola, gente. Show de bola. E ele tá com os controles sem fio. Controle sem fio. Caralho. Vida em perigo aí, mano. É. Hoje tem que ser tudo sem fio. Aqui tem que ser tudo sem fio. Padrão do Mega Drive, né? Padrão do Mega Drive. Rapaz. Quem tem bom gosto é outra coisa. Salve, salve, Elba. Tá gostando do evento? Pô. Tá bom bacana fazer o evento. Tá bom barato o evento aqui. Show de bola. E o canal? Como é que tá lá? Cara, tá bacana. Vou dizer, tô animadão. Acabei de pegar um monte de jogo aqui também. Troquei em jogo. Tô. Festival Retro Games é um dos maiores do Brasil, né? Tá certo aí. Manda um salve aí pra rapaziada do canal. Salve, salve pessoal do canal Colacionador. Tamo junto. Valeu galera. É mais. Olha a camiseta do mano. O que tem aí, pai? Vamos ver aqui. Olha essa sacola aí. Olha a belezura que eu peguei aqui. Olha só mano. Olha que belezinha. Esse é os de cinco? É. Podemos negociar aí. Podemos negociar. Tem o que aqui? Vamos lá. Põe aqui em cima da mesa. Vamos ver aqui. Caridades exclusivas. Rapaziada. Tio Celso, vida em perigo? Não. Não tem nada em perigo aqui. Em perigo tá meu bolso. Eu preciso de dinheiro. Olha isso aqui. Tudo é mil real. Leva agora. Mil real na minha mão. Não dou troco. Quero mil real. Mil notinhas. Aí ó. O mano tá botando a vida dele em perigo aqui, pai ó. Os cartuchinhos aqui. Esse é os de cinco. Tem controle do Super Nex. Esse aqui ó. No chão é mais barato? Fisado em cima é mais barato? Fisado em cima é mais barato? Tem a tenda aqui ó. Tá cobrindo aqui. No chão é mais barato? Não tá tomando sol. Não tá tomando sol. Não tá tomando sol. Pisou em cima é mais barato? Cadê a borracha pra negociar? Cadê a borracha? Quanto que tá saindo um DC aí, pai? Aqui é meu. Aí ó. Aqui é tudo na base do troca-troca. Esse aqui faz quanto pra você trocar ele? Depende. Depende do que você me oferecer, meu amigo. Dá pra fazer cinco nesse aqui não? Ajuda nós aí ó. Opa! Aqui eu vi a raridade. Aqui ó. Esse aqui dá pra fazer o quê? 30 conto no máximo? Meu Deus do céu. Aqui é na troca. O Fred Garts vindo buscar? Aqui ó. Aqui ó. Temos aqui a trindade aqui ó. Olha só. E a trindade aí tá quanto aí? Trindade aqui ó. Sendo quanto? Meu Deus. Aqui eu faço 80. Olha o Celso. Estão junto. Meu Deus. Vai derrubar aqui. Vai autografando o jogo do Mario ali ó. Vem da página do Mario ó. Meu Deus. Eu tô aqui hoje na base de troca-troca. Lógico. Então tá saindo. Quanto sai aí? 50 conto? 3? 20 porquilo? 20 porquilo? Cadê a balança? Cadê a balança? Aqui ó. 80 é 100. Não. 150 não. Pera aí. Ah não velho. Ajuda a nós aí pai. Ajuda a nós aí pai. Olha o Pedro que sai filmando aí ó. Os eventos aí ó. E aí galera. Beleza? Tá curtindo tudo. Tamo junto. É X1? É X2. A galera chamando um street ali ó. Só pra play no balão. Show ou não é show? É outro nível né? É outro nível. Fala a verdade. Isso aqui é a realidade. Mano é só imagem top aqui. Mais alta. Aqui é pixel perfeito. Esquece a simulação. Esquece a simulação. Vamos ali ó. Vamos botando a vida em perigo ali ó. Vamos lá. Vai pagar a muda. Esses caras tem problema de verdade ó. E olha só. A chama aqui ó. Uma promoção muito boa. Esse é os de 5 tio? Tio é poda né. Vou botar fogo. Vou botar fogo hein. Vou botar fogo. Sobra assim. Gente. Mega Drive Mini. Olha que coisa linda. Tá no precinho. Aquele precinho que é melhor que uma virgem ó. Dá um liga. Olha. Mas dá pra melhorar né. Dá pra melhorar. Não piques. Aqui você paga pensão aqui né. Pago pensão. Aqui você paga pensão. Dá até games. Dá até games ó. Esse dá pra fazer por quantos? 20 quanto assim mais ou menos? 100 reais você leva agora. 100 reais. E o frete é grátis. Vira buscar. Frete grátis. Vira em perigo. Tem fechado aqui ó. Esse aqui você tá jogando é qual mano? É um emulador mano. Que console que é esse? Qual que é o nome? Esse aqui ó. É o A30 da Polkid. Opa. Como é que é o nome? Da Polkid. Polkid. Show de bola. Esse aqui dá pra fazer quanto? Esse aqui? 30. 390. 390. Frete grátis também. Vai até o Playstation 1. Emula tudo. Até o Playstation 1 roda? Até o Playstation 1 roda. Show de bola mano. E aí tem jogos aqui de Mega ó. Megão. Joguinho de Mega. Jogo na faixa. Cash 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 Cubi. Para mais conteúdo de qualidade. Considere se tornar um membro do canal. Ou então ajude agora mesmo com o Pix. Claro. Só se você quiser. Veja também os últimos vídeos do canal. Os cards estão na tela. Um muito obrigado. E que Deus dê saúde a todos.